E aí galera, ToyGamer, mais uma vez na área, vamos aí de Mu Origem 3 Já chegou o Escudo Sagrado, já vou fazer uma gravação só sobre ele, preciso entender mais algumas coisinhas ainda antes E tá tendo aí a Arena 3x3, pelo que eu entendi ela é cross server, você vai pegando a gente de outros servidores aí Já dou a dica logo pra vocês, não façam parte com a mesma classe, por exemplo, os caras querem entrar com 3BK Então, quem entrar atacando a distância, seja Mago ou seja Elfo, tem uma certa vantagem, tá ligado? Apesar que os BKs tão bem, tão melhor do que eu pensava, e os BKs estão brocando, meu BK mesmo Eu entro no meio do povo aí e saio bagaçando todo mundo, ficou até melhor do que eu esperava, tá ligado? Já deixou logo a dica pra vocês aí, monte suas panelinhas, tem muita gente que tá entrando aí, fica a ficar Quando você bota pra clicar solo, pra ele fazer a partida com pessoas aleatórias Tem muita gente que tá entrando, tá entrando a FK nesse modo aí, então é melhor você entrar com sua parte já completinha, tá certo? Vou deixar aí vocês só com as pancadarias mesmo, mas depois eu vou ter que fazer um vídeo aí só sobre Escudo Sagrado, tá certo? Olha lá, nessa partida aí, infelizmente a gente perdeu, né? Não foi pro mercado, mas perdeu Tem uns caras que entram, porra, nos eventos, aí eu acho que tá fazendo outra coisa ao mesmo tempo, e aí larga a FK Esse evento a galera falou que era só duas horas da tarde e tal, mas não, eu fiz ontem à noite, cara Mais ou menos sete e meia, oito horas Ele faz esse evento aí O interessante é você fazer o máximo possível aí dos dias, né? Eu acho que é doze vezes que você pode ir Porque você vai ganhando as recompensas aí, é igual a outra arena Você vai subindo o ranking e vai resgatando as recompensas, tá ligado? Provavelmente deve ter títulos também aí pra tá recebendo Perceba que tem vários mapas diferentes A dica que eu dou também aí, não fica, principalmente se você for ataque de longe Não fica embolado junto com a galera, tá ligado? O BK sempre vai ter que ir pra cima, né? Sempre vai ter que ficar centralizado ali Pega os buff aí também, você vê que eu pego uns buff É, que fica no mapa É... O BK ele faz o ataque mais centralizado aí, ó Tá vendo que eu fico parado ali no meio E as elfas, os magos, eles ficam rodeando, ficam atacando, ó lá, correndo Apesar que a arena não é tão grande, mano Como eu falei pra vocês, a vantagem do 1x1 no mapa normal aberto Pra eles é muito grande, ele pode correr à vontade Mas em mapa fechado, cara Principalmente se o BK tiver muita HP, tiver reset, reflect, né? Que ele vai dar o dano de volta lá Então é muito escroto, mano O BK tá muito escroto, tô com esse skill novo aí também E eu gostei bastante, mano É bem divertido, não tem automático, tá ligado? Você tem que ficar apertando o botãozinho aí Não tem automático Até pra pegar essa galera que só quer jogar a FK, tá ligado? Ó lá, você vê que os caras tentam correr, ó Eu tô com esse stunzinho que ele corre atrás Galera, tô precisando aí de um mago e de uma elfa Pra tá no Discord comigo Pra gente fazer um vídeo aí Só sobre build, tá ligado? Acho que vou fazer em offline mesmo Porque eu quero fazer vídeos explicativos Eu quero fazer no máximo 10 minutos, tá ligado? Então, já manda no Discord aí Caso você esteja livre e disponível Eu tô sempre aí após as 18 horas Combina no Discord que a gente entra aqui Valeu, valeu, valeu Tá top demais essa arena aí, hein? Fui!